E a gente já vai ficando por aqui também, deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo, será que essa CPMI vai ou não vai sair, eu só acredito vendo, né, do jeito que as coisas vêm andando desde setembro do ano passado, né, eu só vou acreditar quando eu ver, quando ela estiver em vigor e quando ela estiver andando pelo caminho certo, porque tem essa ainda, tá, ela pode ser implantada, mas pode caminhar para outros rumos, né, por mais que o governo possa não conseguir evitar a CPMI, ele pode infiltrar lá dentro dela, né, sendo que ela tinha que ser mista e pode ser uma CPMI voltada somente para um lado. E isso pode estar em nada, pode só enrolar mais ainda o Brasil, né, se acontecer dessa segunda opção. Então, disse, eu defendo reeleição de Lula e três mandatos seguidos para o PT na presidência. Se isso acontecer, pau, pau, Brasil, né, porque as estatais até, né, acho que até as estatais teve o pior ano em cinco, pior ano em cinco anos, e a gente só está, pior ano não, né, pior três meses, ah, não sei explicar bem direitinho não, mas é o pior em cinco anos e a gente ainda está somente no terceiro, entramos agora no quarto mês do ano, né, gente. Vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.